Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Rebeca Letícia e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui um tour pelo hotel que eu tô Aqui no Rio Grande do Sul, pra você que não sabe, que não conhece meu canal Eu me mudei recentemente, na verdade ontem de ontem aqui pro Rio Grande do Sul Pra poder fazer faculdade aqui, enquanto eu não encontrei uma casa, né? Enquanto eu não encontro uma casa, eu tô aqui hospedada em um hotelzinho, tá? E eu vim trazer assim um tour pra vocês, que eu prometi lá no vlog, que eu trazei um vídeo diferente Então, se você já tá gostando desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, já se inscreva no meu canal Me ajuda aí, gente, a gravar meta de mil inscritos, gente Eu tô aqui, ó, gravando um vídeo pra vocês no frio, porque pra mim tá muito frio Tá fazendo 12 graus aqui Ontem eu tava fazendo 12 graus, mas não tava o frio que tá aqui hoje E assim, tô até de lua, gente, porque minha mão já é gelada, tá mais gelada ainda hoje Então, assim, gente, por favor, deixa o likezinho aqui embaixo pra esse vídeo, tá? Tô me esforçando aqui com a minha mão aqui, assim, gente, na friagem, tá bom? Então, é isso, galera, e bora pro vídeo! Então, gente, vamos lá Começando, esse aqui é a frente do hotel O nome dele é Hotel Itaipu, como vocês estão podendo ver Essa aqui é a frente dele Gente, eu tô numa cidadezinha bem no interior, em São Borja Então, tipo assim, tudo aqui é meio que parece coisa de filme, sabe? Uma coisa bem retrozinha, assim E aqui é a cidade dos presidentes, né? De tudo Vargas, né? E, então, assim, aqui eu achei muito fofo esse hotel Porque, gente, ele tem uma vibe, assim, muito... Muito uma vibezinha retrô, sabe? Olha, gente, essa aqui é a recepção, né? Assim que a gente entra na porta Essa aqui é a recepção do hotelzinho Assim, eu achei uma graça, sabe? Esse sofazinho, né? Esses quadrinhos aqui, toda essa decoraçãozinha E você já é recebido, assim, gente Com esse acolhimento todo, então, assim, eu adorei demais Aqui tem esses quadrinhos ali na parede Esses sofazinhos aqui Gente, aqui é uma delícia, sabe? Aqui tem uma janelinha que dá pra fora E aqui, ó Tem esse espelhinho aqui Esse é o meu look, gente, de hoje, olha Eu tô com esse chapéuzinho Um casaquinho, essa blusinha aqui E esse negocinho aqui, né? Essa calça moletomzinha E o meu tênis Tô assim hoje, gente, porque tá, assim, bem friozinho Ninguém sabe pra gente que é carioca Então, entrando aqui, ó, gente Tem esse estantezinho de vidro, né? Aí aqui, ó Já vai andando na parte onde as pessoas almoçam As pessoas tomam café da manhã O que eles servem em café da manhã Tá vendo? Aí aqui, ó, tem essa decoraçãozinha Tá vendo? Eu achei, assim, gente, muito fofo Eu adoro coisas antigas, assim Essa vibe de coisas antigas, então Aqui, gente, é onde as pessoas almoçam Eu não vou gravar porque tem pessoas comendo Sabe? Então Assim, eu vou dar uma gravadinha aqui rapidinho Pra vocês verem, ó Aqui é onde tá servido o café da manhã Ali meus pais conversando com o menino Tá vendo? Essa aqui é a parte onde a gente ama café E agora eu vou mostrar pra vocês a parte lá de cima Aí tem essa escada Aí tem Essa escadinha aqui Sabe? Aqui, ó Esse enfeitezinho que eu achei uma gracinha também Um outro espelho, galera Tá vendo? Aí aqui, ó Já tem uma outra escada Né? Aí tem isso aqui Já tem uma penteadeira Que eu acho uma graça E aqui em cima já tem um outro espaçozinho de lazer Que você pode sair do seu quarto Fica aqui lendo Né? Sentadinho conversando com alguém Pra cá tem alguns quartos Né? Pra cá E pra lá tem mais quartos, ó Tá vendo? Pra cá tem mais quartos E depois eu vou mostrar meu quarto pra vocês Tá um pouco bagunçado Mas assim Sabe? Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês terem mais ou menos uma noção de como é Aí aqui, ó Vou mostrar pra vocês Aqui é um outro espaçozinho também de lazer Tá vendo, gente? Gente, o que salva aqui é o sol Sabe? Eu acho que se não tivesse sol Eu ia sofrer Aí aqui, ó Tem esse espaçozinho também Pra poder você descansar Conversar também Vai ter um papo Quando você sair do quarto E aqui tem esses banheiros aqui Que já são públicos, sabe? Públicos assim que eu digo Que eu acho que tem quartos que não tem banheiro Então você tem que utilizar esses aqui Sabe? O meu tem banheiro, né? Como se fosse uma suíte Aí ali tem um E aqui Tem outro, né? Aí dentro de alguns desses Desses coisas aqui São chuveiros, né? E esse aqui, se não me engano É o lugar sanitário, né? A privada E é assim, gente Pra lá são os quartos Não tem mais, né? Andar pra lá É só esse corredor aqui mesmo Tá vendo? Então eu vou levar vocês lá pra baixo de volta Pera aí Então, gente Vou ter que ir naquela parte da escada, né? A gente sobe pro segundo andar Agora a gente vai descer Vou mostrar o andar lá de baixo Onde ficam os quartos Tudo bonitinho Aqui, ó, tá naquela parte onde eu falei Que é dar pro café da manhã Tudo certinho Tem algumas pessoas aqui conversando, né? Esse aqui já é o dono do hotel Né? E aqui, ó Pode dar um oizinho de novo? Oi! Então, aqui é a recepção Tudo bonitinho Aqui é a partezinha onde fica o sofazinho também Igual aí cima Se você quiser ficar sentado, conversando Aqui é a visão, assim, da recepção Que eu achei tudo aqui uma gracinha, gente Sabe? Uma coisa bem acolhedora E aqui tem um corredor, né? Igual a lá de cima Aqui tem os quartos Nessa... Ali na frente, ó Tem o mesmo banheirinho lá de cima Que eu acho que tem alguns quartos que não tem banheiro Por isso que aqui tem banheiro Tá vendo? Você entra aqui, ó Aí de um lado tem os chuveiros Aqui tem um espelho, tá vendo? Aí aqui, ó Se não me engano, não Aqui tem as privadas Tudo certinho Sabe? E aqui, gente Tem aquele mesmo espaço Pra pessoa sentar Conversar Sabe? Vai ficar aqui pegando um arzinho, né? E pegando um solzinho também Só que o sol não tá botando lá em cima Só agora E aqui, ó E pra cá Né? Continua o corredor até o final Aquela portinha lá, galera Dá acesso aqui do lado Que onde tem como Se você quiser lavar a roupa e estender É só você passar pra aquela portinha aqui E vir aqui do lado Sabe? Ih, gente Esse aqui é o meu quarto, ó Essa é a porta do meu quarto Eu vou Pegar a chave lá Pra poder mostrar pra vocês Esse aqui é bem escurinho, né? Mas essa aqui é a porta do meu quarto Então eu já volto Então, gente Eu já li aqui do meu quarto Ó, peguei a chave do meu quarto É assim Meu quarto é número 105 Agora me deixo Abrir aqui pra poder mostrar pra vocês Gente Ele é muito simples assim Ele é bem aconchegante Não liga pra bagunça não, gente, tá? Então, gente Ó A gente pediu um quarto com três camas Então Assim Aqui, gente, é uma cidade bem pequena Então não vai ser aquele Ah, um hotelzão Sabe? Aqui é uma coisa bem aconchegantezinha, sabe? Bem cidadezinha mesmo de interior Vou abrir aqui a porta Pra poder mostrar pra vocês como se a gente vai se entrando Tá? Aqui, gente, ó Fica as três camas Né? Esse é o meu quarto, tá, gente? Mas tem outros tipos de quarto também Que eu não sei como é que é Aí ali fica uma janela Né? Aí ele já tem uma televisãozinha Tem essa mesinha aqui Tá, gente? Aqui, ó Não liguei pra bagunça, gente Pelo amor de Deus Aqui tem mais malas da gente Né? Deixa eu só dar uma fechadinha aqui na porta Porta aqui Aí aqui, ó Tem esse móvel E aqui dentro, gente É cheio de Tem vários cobertores aqui dentro, tá? Igual esse daqui, ó Bem grossão mesmo pro frio Eles mesmos já colocam aqui pra gente poder usar Então, assim Não precisa se preocupar com isso, tá? Aqui no hotel Tem esse outro espelho aqui Tá, gente? Aqui é o banheirinho Que é bem simplesinho mesmo, gente Mas, assim, muito agostigante Né? Aí ali tem boxe Aqui tem um armadiozinho Aqui, gente Tem essa luzinha aqui que acende Tem luzinha aqui que acende E, gente Ah, tá E essa aqui acende aqui, ó E essa luzinha aqui que acende Né? Aqui é uma piazinha normal, gente Botei o sabonete ali O creme Enfim E assim, gente Tá vendo? É assim, galera Deixa eu ver aqui Pra vocês poderem ver melhor Tá, gente Então vamos lá Vou explicar algumas coisinhas pra vocês aqui O que acontece É... Esse hotel aqui O que acontece, né? Essa cidade É uma cidade pequena E você já tá pensando Nossa, Rebeca Mas o hotel é muito simples Assim, a gente realmente Cria algo simples E também tem aquela questão Que o hotel A cidade em si É uma cidade pequena Então o hotel vai ser Tipo assim Copa Cloropause Né? Mas assim, gente Esse hotel aqui Eu amei de verdade Ainda mais que a cidade Não tem esse estilo Assim De cidade grande Sabe? Por ser uma cidade pequena Ela... Com certeza, né? É uma cidade bem conservada Né? Porque quando eu cheguei aqui Eu levei Eu fiquei tipo assim Chocada Porque eu tinha uma outra imagem Dessa cidade Eu achava que era uma cidade Assim Muito mais antiga Né? Assim, no aspecto Muito mais antigo Mas na verdade não Até que tem bastante Lojas de roupa Assim Tem restaurantes Né? E tudo assim, gente Bem... Bem novinho mesmo Sabe? Uma coisa bem cidade mesmo Né? E eu tava esperando uma coisa assim Bem interior, sabe? Porque quando a gente entra no Google Pra ver Dá uma aspecto de cidade Tipo assim Muito antiga Mas na verdade não É uma cidade assim Linda Uma cidade assim Gente, eu amei Muito fofo Parece que você tá dentro de um filme Sabe? E assim E o hotel também Ele tem essa característica também De uma coisa mais simples De uma coisa mais clássica Até porque A cidade Ela retrata muito isso De uma coisa mais antiga De uma coisa mais simples De uma coisa mais retrô Porque essa cidade aqui É como se fosse um ponto turístico, né? Porque o presidente Vargas E o Jango Eu acho que é o Jango, né? João Goulart Então Eles moraram aqui Eles eram daqui Então a cidade, sabe? Tem essas características Daquela época ainda Eles gostam de manter Esse tipo de Esse tipo de característica, sabe? Então esse hotelzinho aqui Gente, eu achei assim Ele uma graça Assim que eu cheguei nele Eu falei Esse bairro Preciso ficar nele Sabe? Porque assim, gente Essa questão, sabe? Ele tem esse aspecto Por conta disso mesmo Porque eles gostam De manter Essas características De antigamente Essa coisa mais clássica Essa coisa mais simples Sabe? Uma coisa mais retrô E eu assim, gente Particularmente Eu amei demais Eu amei esse hotel Porque assim Ele é muito simples E ele é muito aconchegante As pessoas daqui Da recepção As pessoas da cozinha São todas assim Bem receptivas, sabe? São as pessoas As pessoas que te dão atenção Sabe? E assim Se você tá com dúvida Em alguma coisa Eles vão tirando sua dúvida Eles são muito simpáticos Eles sentam pra conversar com você Eles puxam conversar com você Então é tipo assim, gente Eu achei uma graça Esse hotel Eu amei demais Tanto o hotel Quanto as pessoas Aqui Ainda mais que você É cidade pequena, gente Eu amei Porque eu nunca Eu nunca fui assim Em uma cidade pequena Bem assim De interior Igual aqui Né? E assim, gente Eu tô amando demais A cidade é tão pequenininha Que tipo assim, gente Você passa por um lugar Várias vezes E eu vou gravar pra vocês Um pouquinho da cidade depois Tá? Mostrando um pouquinho Um pouquinho da cidade depois Pra vocês Mas assim, gente Esse foi o vídeo Tá? Mas eu vou gravar um geralzão Aqui assim Do quarto Pra vocês verem Ter uma noçãozinha Mais ou menos Tá bom? Assim, de uma visão geral Mesmo, sabe? E é isso, galera Então vamos lá Mas é isso, gente Sabe? Ele é simplesinho Porque realmente Eles gostam de manter Essa característica, sabe? Do simples Do retrô E assim, gente Eu acho que é esse Que dá o charme Pra cidade, sabe? Porque como é uma cidade interior Se colocasse um Tipo assim Um hotel muito Eu acho que não combinaria Com o aspecto da cidade E esse aqui Ele combina, sabe? Com todo o aspecto da cidade Você fica assim Sabe, gente? Eu amei Eu amo essas coisas assim De antigo, sabe? Eu amo esse tipo de coisa Então assim Eu adorei o hotel Ele é bem simplesinho Mas é muito aconchegante, sabe? Você realmente é abraçada Assim, pelas pessoas daqui Sabe? Então assim, gente Eu vou parar de falar Porque eu não vou falar muito aqui E eu vou gravar aqui pra vocês O geral do zão do quarto Tá bom? E eu vou gravar aqui pra vocês E eu vou gravar aqui pra vocês E eu vou gravar aqui pra vocês Então, gente Eu vim aqui finalizar o vídeo pra vocês Porque no dia Eu tive um problema com o meu telefone e tal Nem questão de memória Que tava com muita coisa gravada Acabou que eu não consegui terminar De gravar o vídeo Mas eu vim aqui Só pra poder realmente finalizar esse vídeo Tá bom? Então se você gostou desse tour Já deixa o like de vocês aqui embaixo Já se inscreva no canal Tá bom? Já ativa o sininho também Pra poder ficar por dentro De tudo que for sair aqui no canal Tá bom? Então um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau